Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando a cachoeira dos coxinhos à entrada, olha aí ó, para vocês verem aí ó, zona turística da Chapada Diamantina, cachoeira dos coxinhos, preserve a natureza, sabe o que significa preservar a natureza, sabe o que significa, é conservar a natureza, não destrói a natureza, que é obra do nosso Senhor, quem destrói a natureza, destrói o seu próprio amor, olha aí, Oswaldo Soares de Souza, desde Itaitu, Itaitu, município de Jacobina, Estado da Bahia, para o VN Notícias, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal.